Boa tarde meu povo querido, ontem os babões foram com sei lá, bateu a foto da praça da matriz, dizendo que tinha terminado a praça, só botaram a iluminação pública, acenderam a luz ontem, os babões botaram a internet no estragão e no estragado, dizendo que já estava terminando a praça. Aqueles bichinhos que tem lá de plantar as flores, aqueles quadradinhos, aí você planta tomate, cebola e pimentão, e naqueles pau lá que tem lá na praça, diz que vão plantar pé de maracujá para subir lá naqueles pau lá, e tomate, cebola, e pimentão, e tomate, naqueles quadradinhos.